Se vinha com o coração fechado Medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Ao lutar e não resisti Quando menos esperava o teu perfume Estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar Morrendo de saudade te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Entreguei de novo, mas quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Outra vez sentindo essa alegria Meu amor De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Não lutei, não resisti Quando menos esperava o teu perfume Estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar Me chamando pra deitar Morrendo de saudade te encontrei No meu lugar Meu amor Meu amor Não lutei, não resisti Não lutei, não resisti Entreguei de novo, mas quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Me chamando pra deitar Me chamando pra deitar É o amor É o amor É o amor Eu preciso te abraçar Eu preciso te abraçar E te beijar No teu coração No teu lugar Será que me deixou Porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar No reggae Existe alguém? Reggae, reggae A minha vida Sim, eu tô mentindo Mas não preciso te falar Que toma cuidado Mas a decisão Isso é intriga da oposição Estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Mas o que eu quero Eu não vou resistir Minha certeza Eu vou até o fim É tão ruim Viver assim Sem ter você Com o teu amor Toma cuidado Com essa decisão Isso é intriga da oposição Estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Mas o que eu quero Eu não vou resistir Minha certeza Eu vou até o fim É tão ruim Viver assim Sem ter você Assim Sem ter você Eu aqui olhando o telefone Escrevendo o seu nome Esperando uma resposta Não quer saber Não quer saber e diz que não Continuar agir assim Continuar agindo assim Não quer Me ter esse jeito é ruim pra mim Cada dia você vai ter Nada vai separar você de mim Não vou desistir Não vou desistir Oh, 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 nada Nada vai separar você de mim Não vou desistir Não vou desistir De manhã Sem ter você Sinto um vazio em mim Por favor me diz aonde está Que é meu céu de estrelas Nunca pensei No meu coração está Eu não aguento nada a dor No meu coração Não vou ter de ti 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 Eu sei Tudo vai mudar Quando eu te encontrar No meu coração Eu não vou ter de ti O teu amor O nosso amor Senhor Não vou ter de ti Não vou ter de ti Você vem me procurar Não vou ter de ti O que sabe E pra sempre o que Incondicionalmente Eu vou te amar Eu vou te amar Indesplicavelmente Eu não vou ter de ti Eu não vou ter de ti É imperdível essa música Eu não vou ter de ti 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 Ai, 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 amor É amor Eu não vou ter de ti 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 Mais uma vez, pra ficar bonito Ah, é amor Ah, é amor É amor Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, é amor Ah, é amor Pra te amar E desenhei Como é que está Pra não sofrer em vão Pra te amar Um sonho de luz Sem solidão Foi minha maior visão E certo de ser Um homem feliz Eu te amei Como jamais senti por alguém assim Amor, eu senti Amor, eu senti Senti E ainda assim E mais A minha lágrima O vento seca A minha voz O peito se liberta Pois não foi em vão Não foi em vão O vento vai trazer Você pra mim Você pra mim Vai trazer A minha lágrima O vento seca O vento seca A minha lágrima O vento seca A minha lágrima Pois não foi em vão Não foi em vão O vento vai trazer Olha só você, depois que me perder Veja só você, que pena Você não fez me ouvir, você nem quis saber Mas fez o meu amor, que pena, que pena Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sonhei, afinal te quero Alô, cruze No meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor é te ver Sonho que soltei Explodindo Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Quero ouvir vocês cantar o domingo Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sonhei, que não te quero O meu coração já tem um novo amor O meu coração já tem um novo amor Isso não se faz, seja tão fora A minha ilusão, a boca, a paixão É tarde demais Que pena, que pena, amor 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 Que pena, amor Só não vale chorar hoje Boa demais, boa demais, boa demais E tem mais uma do Que Loucura Que eu gosto muito de cantar assim, ó Não consigo mais ficar Beleza, mulher Dentro de você, pois ao te ver chegar Adiante Todo mundo a te olhar Tenho que entender porque você está Excitante Acho que errei demais Fiz coisas que não se faz Porém não acreditei Que podia te perder E dentro do coração O medo da solidão Me obriga a pedir perdão Pra você Vem amar Eu estou morrendo de saudade Não se vá Longe de você Eu sou metade Vem amar Eu não quero ser mais um amigo Não se vá Não se vá Faço tudo pra ficar contigo Vem amar Eu estou morrendo de saudade Não se vá Longe de você Eu sou metade Vem amar Eu não quero ser mais um amigo Não se vá Contigo Não se vá Não consigo mais ficar Perto de você Pois ao te ver chegar Adiante Todo mundo a te olhar Todo mundo a te olhar Tenho que entender porque você está Excitante Acho que errei demais Fiz coisas que não se faz Porém não acreditei Que podia te perder E dentro do coração O medo da solidão Me obriga a pedir perdão Pra você Vem amar Eu estou morrendo de saudade Não se vá Não se vá Longe de você Eu sou metade Vem amar Eu não quero ser mais um amigo Não se vá Faço tudo pra ficar contigo Vem amar Eu estou morrendo de saudade Não se vá Longe de você Eu sou metade Vem amar Eu não quero ser mais um amigo Não se vá Faço tudo pra ficar contigo Aí Tem o pedido do nosso parceiro Filho do Mauro Júnior Enzo Não pode faltar Não pode faltar Alô Enzo Vou buscar no infinito O mais bonito amor Pra te dar Pra reacender a chama Da paixão que se apagou Deixa eu te amar E dar um fim na solidão Que tortura o meu coração Chega de desilusão Sei que você também Quer sentir o meu calor Não vá negar Aquele sentimento lindo Entre nós se acabou Deixa eu te amar E dar um fim na solidão Que tortura o teu coração Chega de desilusão Chega de desilusão Tudo que eu mais quero É te fazer feliz Meu amor Te amar do jeito Que eu sempre quis Bora! Pode acreditar Se eu te fiz chorar Eu não tive a intenção Vem me perdoar Quero te ofertar A verdadeira paixão Revelação Vem me perdoar Quero te ofertar A verdadeira paixão A verdadeira paixão O sentimento O sentimento lindo Vem me perdoar Vem me perdoar Vem me perdoar Vem me perdoar Quero te ofertar Vem me perdoar A verdadeira paixão A saudade Meu destino é você Deixa eu te amar No meu despertar Só sem ter você Vejo em teu olhar Posso me perdoar Não dá pra aguentar Vou enlouquecer De tanto sonhar Triste sem você Faço tudo pra te ter de volta Meu amor Tô sentindo tanto a sua falta Meu amor Sei que nada ainda se perdeu Se o teu coração não me esqueceu Vou lutar pra te reconquistar Meu amor Tô sentindo tanto a sua falta Meu amor Tô sentindo tanto a sua falta Meu amor Se o teu coração não me esqueceu Vou lutar pra te reconquistar Pare de desprezar O meu sentimento deixa a verdade entrar No teu pensamento Tudo posso esconder Na verdade Menos o meu amor Por você Por você Tanto fiz pra evitar A saudade Meu destino é você No meu despertar No meu despertar Meu amor Sei que nada ainda se perdeu Se o teu coração não me esqueceu Vou lutar pra te reconquistar Conquistar Me Foi a primeira vez E na porta E na porta da sala Um tapete Que beleza Agora é cor do amor Que beleza Agora é cor do amor Agora é cor do amor Agora é cor do amor Pode me esperar Que eu tô chegando aí Hoje é dia do bicho pegar Eu quero aquela lingerie Aquele jeito de olhar É muita lenha pra queimar E quando a gente acender Vai dar trabalho pra pagar Só vai dar eu e você No segundo andar Pode Guaraná e Amendoim Hoje eu tô a fim de caprichar É que só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do portão Bota aquele vinho pra gelar Deita cheirosa e põe o som E o incenso pra climatizar Seu amor Tudo de bom Pode desistir Vamos de aguinho Pode desistir Depois que eu vou Depois que eu vou Pode desistir A luz é neon A gente batom Depois que eu vou Dá pra dançar? Dá pra dançar? Muito xandão Tudo de bom Pode desistir Ele é um Seu pacol sempre salvando Depois que eu vou Pode desistir A luz é neon Depois que eu vou Depois que eu vou Vem, vem, vem Se declarou Dona de mim é Sem reação Não resisti Eu Só obedeci Sem olhar pra trás Sem olhar pra trás Me conduziu E eu me tr Р Nessa paixão Eu mergulhei Hoje a solidão Não existe mais E bota! Cada gota que cai do teu suor É um mar de felicidade Explode toda emoção E a gente faz amor outra vez Cada gota que cai do teu suor É um mar de felicidade Explode toda emoção E a gente faz amor outra vez Se declarou dona de mim É sem reação não resistir E eu só obedeci Sem olhar pra trás, sem olhar pra trás Me conduziu e eu me entreguei Nessa paixão Que balança, hein, banda? Meu Deus! E se a banda do Ferrujo é o PSG? Tô entendendo Não existe mais É um mar de fertilidade Você explode toda emoção E a gente faz amor outra vez Faz outra vez Que essa gota que cai do teu suor É um mar de felicidade Você explode toda emoção E a gente faz amor outra vez E a gente faz amor outra vez E a gente faz amor outra vez Se declarou O amor outra vez Amém. Eu te quero o meu amor, tenho muito amor pra dar, não importa aonde for, só quero amar. Eu te quero o meu amor, tenho muito amor pra dar, não importa aonde for, só quero amar. Fala, pique novo! Da minha janela eu vejo a lua, dá pra perceber, nem mensagem sua, nem o azul do mar consegue esconder, consegue ocultar, que é sério é pra valer. Vem me dizer, que o nosso amor não vai morrer, vem me dizer, que eu acho puro sentimento, basta você voltar pro nosso amor, pra viajar. A Deus solidão, Senhor no coração, só eu e você, em beleza. Vem me dizer a mão, vamos namorar, vamos navegar, mundo de paixão. A Deus solidão, Senhor no coração, só eu e você, em beleza. Vem me dizer a mão, vamos namorar, vamos navegar, mundo de paixão. Não é que você gostou da paixão, mas vem, agora é vinte e quatro horas de amor, não tem jeito. Quem quer ver tal espreitinho? Vinte e quatro horas de amor, amor amigo. Vinte e quatro horas de amor, amor amigo. Seguro, o meu desejo é te amar, é te querer. Vinte e quatro horas sem cessar, meu grande amor, longe de ti. Não sei sorrir, sinto até saudade de mim. Vinte e quatro horas sem cessar, meu grande amor, longe de ti. Não sei sorrir, sinto até saudade de mim. Quando a saudade bate e bebe, aí já viu, né? Eu gosto dessa, gente. Toda vez que eu venho a sonhar com você, linda, eu acordo suado de tanto prazer. Só não consigo esquecer de uma vez, o tão bruxoso que a gente faz. Tão bastante pra me correr com você, toda vez mais. Toda vez que eu venho a sonhar com você, linda, eu acordo suado de tanto prazer. Só você me apresenta, só não consigo esquecer de uma vez, o tão bruxoso que a gente faz. É o bastante pra mim correr com você, cada vez mais. Só não me faz esquecer teu perfume, é que eu vejo o marcante demais. O saporte e o paixão que nos unir, é o desejo que me satisfaz. Fecha os olhos e vejo teu gostoso. Ainda sinto teu corpo no meu, assim como a unha carne. Somos você e eu, como o encontro. Tudo bem, como o encontro. Que engaja o perfeito Medita exata Assim é o seu beijo Que fez o escravo desse seu amor Como o encontro Que com quem é a casa Que engaja o perfeito Medita exata Assim é seu beijo Embriada a dor Que fez o escravo desse seu amor Tão difícil amanhecer Olhar pro lado e não te ver Olhar pro céu e perceber Que o sol está sem brilho, sem você Não ter vontade de sorrir Até com medo de sofrer Mas eu também já descobri Que você está vivendo Por me ver Não consigo acreditar Como pode suportar Ter tristeza nos meus olhos Mas vem Dessa vez vem pra ficar Nosso amor eterniza Dá uma chance pra voltar Chegou a hora de pensar no sentimento Ficar assim no país Vem já não aguento Será que já não deu pra ver Que eu amo, eu amo, eu amo Pra valer Não tem sentido Nosso amor tá separado Mas já pra ver Que sou um mundo apaixonado Será que já não deu pra ver Que eu amo, eu amo, eu amo Você O jeito é ficar com você E assim Após dizer a verdade Que ainda resta uma saudade Guardado aqui dentro de mim Bora, bora Foi tão gostoso Que eu amo, eu amo, eu amo Hoje tanto tempo sem te ver Será que rolou alguma coisa no ar Boa Se você não tem nada a perder Que tá saindo para conversar Vai ser legal se a gente se envolver Deixa se envolver Eu tô gostoso de te encontrar Que eu amo, eu amo Hoje tanto tempo sem te ver Será que rolou alguma coisa no ar Boa Se você não tem nada a perder Então saímos para conversar Vai ser legal se a gente se envolver Vai chegar Mas o problema é que a chuva tá caindo E eu vou ter que te abrigar Tá em casa A minha cama tá querendo novamente O teu corpo pra fazer Amor Mas o problema é que a chuva tá caindo E eu vou ter que te abrigar Tá em casa A minha cama tá querendo novamente O teu corpo pra fazer Amor E aqui Agora já é madrugada Eu já senti E aqui O jeito é ficar com você É assim Eu posso dizer a verdade Que ainda resta uma saudade Guardando aqui dentro de mim Bora Enfim Agora já é madrugada Eu já amo você Eu já amo você O jeito é ficar com você É assim Eu posso dizer a verdade Ainda resta uma saudade Falando-se com a saudade Sensação Bateu Bateu uma saudade Pra mim Ainda Ainda sinto Ainda sinto que sou O meu coração A minha felicidade Vai depender do teu Vou buscar no infinito mais bonito amor Pra ajudar Eu te desilusão Muito bom Muito bom Tudo que eu mais quero é te fazer feliz Teu amor Eu já era o jeito que eu sempre quis Pode acreditar Eu te ver te achar Eu não tive a intenção Nem me perdoar Nem me perdoar Eu só me perdoar Eu nãoا me perdoar Não pode acreditar Pode acreditar Eu só me perdoa Eu não tive a intenção Nem me perdoar Quero te oferir a minha paz, a verdadeira, a paixão. Olha a relação! Pensa em você todo dia, com a sua cama vazia, a saudade de um gelo cheque. Lembro logo das noites de amor com você, juro não dá pra entender. Teu sorriso orgulhoso, me pedindo baixinho, carinho e beijinhos. E eu me derretendo de tanto prazer, louco por você. Depende de nós, da felicidade voltar a sorrir. Te peço uma chance, pro nosso com nosso que não resistir. Se alguém perguntar, melhor é mentir, dizendo que tudo acabou. A nossa paixão vai ter mais pra tudo, vem, vem, meu amor. Se você me pede um beijo, eu dou pra toda dica, fazer amor. Apaixonado por você eu sou, eu lago tudo, vem, 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 vem. Se você me pede um beijo, eu sou a minha paz, meu amor. Apaixonado por você eu sou, eu lago tudo e rojo por favor. Se você me pede um beijo, eu dou, se você me pede um beijo, eu dou. Imagina o caso O baixorolho Sincero, você é gê Transforma alegria e muito mais E a morte no dia do sol Na paz De transformação em nós Mais de um caso, mais de amor, ser inocente, só é a vida com a vida da gente, aonde você estiver. Eu tô lá, é, eu tô lá, ação do meu querer, que desce o céu, a saudade do meu paixão, pois é. Seu presente é meu coração, aonde estiver meu amor, aonde você estiver. Eu tô lá, é, eu tô lá, ação do meu querer, que desce o céu, a saudade do meu paixão, pois é. Seu presente é meu coração, a gente já veio para a paixão acabar de viver, mas não manda mais nessa vida. Seu presente é meu coração, a saudade do meu querer, que desce o céu, a saudade do meu querer, que desce o céu, a saudade do meu querer. Seu presente é meu coração, a saudade do meu querer, que desce o céu, a saudade do meu querer, que desce o céu, a saudade do meu querer. Seu presente é meu coração, a saudade do meu querer, que desce o céu, a saudade do meu querer, que desce o céu, a saudade do meu querer, que desce o céu, a saudade do meu querer. Seu presente é meu coração, a saudade do meu querer, que desce o céu, a saudade do meu querer. Seu presente é meu coração, a saudade do meu querer, que desce o céu, a saudade do meu querer, que desce o céu, a saudade do meu querer, que desce o céu, a saudade do meu querer. Se me desce o céu, a saudade do meu querer, que desce o céu, a saudade do meu querer, que desce o céu, a saudade do meu querer. Seu presente é meu coração, a saudade do meu querer, que desce o céu, a saudade do meu querer, que desce o céu, a saudade do meu querer, que desce o céu, a saudade do meu querer. Seu presente é meu coração, a saudade do meu querer, que desce o céu, a saudade do meu querer. Seu presente é meu coração, a saudade do meu querer, que desce o céu, a saudade do meu querer. Foi sem querer, será que tem volta? Eu não dei valor, não me dediquei ao meu grande amor, como eu vacilei. Tô doente de saudade, quanta curtição, quanta liberdade, quanta azaração, quanta falsidade. Tô doente de saudade, tô doente. Eu aprendi, não vai nada. Noite e parra, madrugada, eu prometi, não te magoar. Bora! Pode confiar, foi preciso perder. A vida de fé, né? Eu preciso entender, não se deve largar jamais. Eu preciso perder, não aprender a valorizar. A vida de fé, eu preciso entender, não se deve largar jamais. A vida de fé, a vida de fé. Opa! Excelentíssimo, professor Mauro Diniz. Disse o querubim, que olhou pra mim, me ver assim, desejando o próprio fim. Amigo, o teu mal foi querer dar tratamento de anjo. A quem não tem vocação pra ser arcanjo. Como pode ser santa, sem jamais ter pisado no céu. Um bom companheiro, que é jardineiro. E ver cabreiro, prestes a rasgar dinheiro. Me disse, que esta santa que eu julgava ser a goza. Dentre as flores é a mais maliciosa. É a santa flor mulher. E por onde passei? Tive outros exemplos. Dos castelos dos geis. Há mais um meio de tempo. Ninguém pode definir exatamente. Nem sequer passar quente. Quem falou que ela é serpente. Não passou de pretendente. Quem tentou sintetizar a flor mulher. Não se pode duvidar de uma mulher. Quem sonhou um dia 15 ainda quer. Errei a letra, mas falhei de uma mulher. É a santa flor mulher. Serena. Amor. Eu não quero viver desilusão. Amor. Eu não quero viver a ilusão de um falso amor. Amor. Eu não quero viver enganado meu cora. E assim mate. Amor. Eu não quero viver sem ter o teu perdão. Eu não quero sofrer. Eu não. Eu não quero sofrer. Eu não. Eu não quero sofrer. Ai amor. Amor. Eu não. 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 Me chama de amor com jeitinho, me leva pro céu, é gostoso. Não há mais a mente em emoção, apague a luz do desejo, acesa no meu coração. Você me beija, me ama, me abraça, me beija, me ama. Me pega, me arranha na cama, me chama de amor com jeitinho, me leva pro céu, é gostoso. Não há mais a mente em emoção, apague a luz do desejo, acesa no meu coração. Apague a luz. Cadê você, chileno? A hora que eu... Porra, chileno! Portão, portão. Eu perdi você, que isso foi, foi de enlouquecer, tanta paixão, que ficou pra trás. Olha, não dá mais pra viver assim. Tá doendo em mim, tá doendo em mim, tanta solidão. Te jurei, meu amor, pra quê? Se agora eu não tenho você, onde anda o seu coração? Hoje eu sonhei com você, saudade em mim, faz sofrer. Tantas lembranças no ar, me fazem chorar, me fazem querer. De novo encontrar você, de novo encontrar você. Hoje eu sonhei com você, saudade em mim, faz sofrer. Tantas lembranças no ar, me fazem chorar, me fazem querer. De novo encontrar você. Tantas lembranças no ar, me fazem chorar, me fazem chorar, me fazem chorar. Tantas lembranças no ar, me fazem chorar, me fazem chorar, me fazem chorar. Olha, não dá mais pra viver assim. Tá doendo em mim, tanta solidão. Te jurei, meu amor, pra quê? Se agora eu não tenho você, onde anda o seu coração? Hoje eu sonhei com você, sonhei, sonhei, sonhei. Saudade em mim, saudade em mim, faz sofrer. Tantas lembranças no ar, me fazem chorar, me fazem chorar, me fazem querer. De novo encontrar você. Hoje eu sonhei com você, sonhei. Saudade em mim, saudade em mim, faz sofrer. Tantas lembranças no ar, me fazem chorar, me fazem querer. De novo encontrar você. Assim ó. Eu não vou suportar, mais uma noite fria, sem te ter, vem me aquecer. Tiaguinho, um beijo. É difícil esconder, a dor da tua ausência. E quem me vê, Claudinho Bofinho, um beijo. Logo percebi, outros lábios beijei, mas neles não senti. O amor que eu deixei guardado só pra ti. Faz falta, tua vida junto a minha. Me falta, vontade de seguir nessa estrada. Não é de volta a metade que está faltando em mim. Faz falta, tua vida junto a minha. Me falta, vontade de seguir nessa estrada. Não é de volta a metade que está faltando em mim. Em mim. Antes a gente teve o esquenta com a Karina. Karina, um grande beijo, eu te amo. Beijo no Dieter também. Eu não vou suportar, mais uma noite fria, sem te ter, vem me aquecer. É difícil esconder, a dor da tua ausência. E quem me vê, logo percebi. Outros lábios beijei, mas neles não senti. O amor que eu deixei guardado só pra ti. Faz falta, tua vida junto a minha. Me falta, vontade de seguir nessa estrada. Traz de volta a metade que está faltando em mim. Faz falta, tua vida junto a minha. Me falta, vontade de seguir nessa estrada. Traz de volta a metade que está faltando em mim. Faz falta, tua vida junto a minha. Me falta, vontade de seguir nessa estrada. Traz de volta a metade que está faltando em mim. Faz falta, tua vida junto a minha. Me falta, vontade de seguir nessa estrada. Traz de volta a metade que está faltando em mim. Traz de volta a metade que está faltando em mim. Faz falta, tua vida junto a minha. Me falta, vontade de seguir nessa estrada. Me falta, vontade de seguir nessa estrada. Traz de volta a metade que está faltando em mim. Eu não vou suportar a dor da tua ausência. Essa eu sei que você gostou. Eu sei que você gostou. Tem uma outra aqui que eu sei que vai pegar no seu coração. Assim. Era só você falar que o encanto acabou. Quanto tempo vai durar nosso sofrimento, amor. Se a cabeça não pensar, quem padece é o coração. Acho bem melhor parar, dar um fim nessa paixão. Nunca mais vou esquecer dos momentos de prazer. Nós amamos tanto, que pena que acabou. Olhe dentro de você se ainda existe amor. Eu ainda te amo. Que pena que acabou. Que pena que acabou. O amor faz a gente sorrir e chorar. Às vezes é o melhor remédio pra dor. Quem não se segura cai da carona do amor. Do amor. O amor faz a gente sorrir e chorar. Às vezes é o melhor remédio pra dor. Eu ainda te amo. Que pena que acabou. Que pena que acabou. Que pena que acabou. Era só você falar que o encanto acabou. Quanto tempo vai durar nosso sofrimento, amor. Se a cabeça não pensar, quem padece é o coração. Acho bem melhor parar. Acho bem melhor parar, dar um fim nessa paixão. Nunca mais vou esquecer dos momentos de prazer. O amor faz a gente sorrir e chorar. Às vezes é o melhor remédio pra dor. Que não se segura. Que não se segura cai. 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 Cai o amor. O amor faz a gente sorrir e chorar. Às vezes é o melhor remédio pra dor. Eu ainda te amo. Que pena que acabou. Que pena que acabou. Que pena que acabou. Isso! É outra letra, né? Pra te amar, meu sonho de luz. Sem solidão Foi minha maior lição E certo de ser um homem Eu te amei, eu te amei Como jamais senti por alguém assim Amor eu senti Eu senti Eu senti Mas o vento seca Pois não foi em vão Não foi em vão O vento vai trazer Vai trazer Vai trazer O vento seca O vento vai trazer Você pra mim Pra te amar Me desenhei Agora foi Um magstar Pra não sofrer em vão Não, 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 não Pra te amar Meu sonho Sem solidão Sem solidão Sem solidão Foi minha maior missão No chão E certo de ser um homem Eu te amei Eu te amei Amor eu senti Amor eu senti Me senti Senti No gogozão No gogozão vai Eu te amei 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 O vento vai trazer Você pra mim Eu te amei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bạc liu, cùng với hoa ngủ Nhớ thương em bầu, khóc mùi một phê À ơi, ơi, à à à ơi Trời mưa lắm sông, ướt dầm bóng sói Bỏ đi lấy chồng, sao mà chẳng nói qua hơi Trách chê câu thề, khi nào câu quay nọ lắm Thì qua giới bầu mới, đứng dậy càng thường Mà nay con sáo sáng sông Sáo sáng sông sông, theo người dân về xa Rồi thì, sao cũng bay xa Bỏ trên bên nước, tiếng ca vụ hiểu Chàng trôi, chẳng tiếng chì nhiều Tiếng thương em bầu, chính chiều ruột đau À ơi, ơi, à à à ơi Trời mưa lắm sông, ướt dầm bóng sói Bao đi lấy chồng, sao mà chẳng nói qua hơi Gió đưa con sâu lên bờ bộ non, bộ nước khóc Về chân lễ bàn, mới ớm ô cùng đàm Tình bầu không muôn màn Gió lại bóng tràn, đêm nằm nghe sầu thắt lá gà Chàng trôi, chẳng tiếng chì nhiều Tiếng thương em bầu, chính chiều ruột đau À ơi, ơi, à à à ơi Trời mưa lắm sông, ướt dầm bóng sói Bao đi lấy chồng, sao mà chẳng nói qua hơi Gió đưa con sâu lên bờ bộ non, bộ nước khóc Về chân lễ bàn, mới ớm ô cùng đàm Tình bầu không muôn màn Gió lại bóng tràn, đêm nằm nghe sầu thắt lá gàm Ai đưa cái kìa con sâu nó sang sầm Để cho cái kìa con sâu Số lòng bay xa Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn